No vídeo de hoje nós temos várias dicas de como encorpar as pontas do cabelo Eu sei que isso é algo assim que a gente fica com muito, muito, muito medo e muita ansiedade pra ter Porque, gente, pontas encorpadas é tudo, né? Ninguém gosta de ter uma ponta ralada, aquela coisa muito ralinha A gente quer uma ponta o quê? Aquela ponta encorpada, aquele cabelão Então hoje eu vou te dar várias dicas do que eu uso, do que eu faço pra poder manter as pontas encorpadas e tudo mais E eu espero muito que vocês gostem Então, oi, minhas divas! Como é que vocês estão? Se você não for no meu canal, se você é muito bem-vinda, me chamo Sarah Santos É um prazer estar no meu canal E, gente, vamos logo dizer até o assunto que eu sei que vocês devem estar querendo muito saber Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês as pontas do meu cabelo normal Tá? Está assim Eu fiz um... Eu cortei um pouquinho Na verdade, gente, sempre eu corto Sempre quando eu vejo ponta dupla eu corto um pouquinho as pontas Mas é coisa bem mínima Então eu sempre mantenho isso Eu acho que, às vezes, eu até exagero no mês Essa questão Eu não faço isso, tipo, uma vez no mês Eu faço quando eu vejo ponta dupla Então eu sou uma pessoa, em vez de ficar arrancando, eu prefiro ir lá e cortar Então, assim, é assim que estão as pontas Eu vou tentar me afastar aqui pra vocês verem Eu vou só subir aqui Tá vendo aqui? Eu andei meio mangueada aí também, gente No conograma Ultimamente eu estou bem mangueada nas contas Então meu cabelo estava bem mexido nas pontas Eu percebi isso Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço Pra deixar esse meio que... Esse jeitinho que eu faço E também ajudar de forma real Não só de momento Primeiro algo que eu faço Que é muito importante É usar pré-pull, tá? Que é, gente, super importante Então eu vou mostrar pra vocês Três tipos de produtos que eu uso pra fazer o pré-pull no meu cabelo O primeiro que eu uso é esse E no ar, vegana É uma máscara multiuso, vegana Ela serve tanto pra hidratação Como pra pré-pull E outras funções, né? Como leve-in, máscara, enfim Ela é tipo um Yamasterol, tá? E é muito, muito boa Eu gosto muito Porque, gente, além dos truques que a gente faz da vida A gente tem que cuidar realmente do cabelo, né? Então a gente tem que levar meio que a sério também os cuidados Outra coisa que eu também uso é o próprio Yamasterol Que é super conhecido Todo mundo sabe, né? Todo mundo usa Que é um creme multifuncional também Que dá pra você fazer várias coisas aí E eu normalmente uso pra fazer pré-pull no meu cabelo Outro produto, que é o último É o Scalot óleo de coco Ele é o outro produto que eu uso pra fazer pré-pull no meu cabelo Pra cuidar das pontas aí da lavagem Que ele é muito bom Ele nutre e hidrata profundamente E é bom também Meu cabelo se dá muito bem Meu cabelo se dá muito bem com todos esses produtos E assim, às vezes eu sempre troco Por exemplo, o Yamasterol Às vezes eu uso do rosa Do diargan, queratina, enfim Outra coisa também que eu sempre tô fazendo É passar reparador nas minhas pontas Tem gente que não gosta de passar Porque acha que vai ficar oleoso Mas ponta é algo que não fica oleoso Então assim, eu sempre passo Quando eu tô tomando as minhas pontas Às vezes quando eu vou dormir Não tem um dia tipo Ah, só passei uma vez Não, normalmente sempre tô passando E eu uso esse aqui Que é da Ecos De... Patauá É um óleo fortalecedor de fios Ele é da Natura Ele é bem cheirosinho E eu quis um óleo assim Baratinho Pra fazer isso mesmo Usar sempre Sabe? Durante a semana Pra deixar o cabelo mais legal aí Cuidar das pontas E ele também é muito, muito bom Aí, gente O que é que eu faço? É... Minhas pontas Ela tá tranquila Tá? Não tá rala Uma coisa que eu sei é que não tá rala Ela tá um pouquinho encorpada Mas porque eu sempre dou um cortezinho Mas eu vou falar pra vocês Um truque que eu faço Que deixa as pontas Bem mais encorpadas E mais bonitas E nada mais, nada menos É o Bob Que é esse aqui, ó Eu amo usar esse Bob Tem gente que não usa Porque diz que é coisa de velho Mas é melhor do que usar bebeliz E estragar o cabelo Então, esse tipo de Bob aqui É o que eu uso Que ele tem... Ele é tipo uma esponjinha Tá vendo? E prende é isso Eu não sinto que ele quebra meu cabelo Ele deixa meu cabelo muito bonito Quando eu uso E assim, gente Eu gosto muito Principalmente quando meu cabelo tá sujo E eu não sei o que fazer com as pontas Eu vou lá e ó Coloco ele E ele dá um jeito super bom E aí eu divido meu cabelo Eu não faço mechas muito grandes Muito finas Tá? Eu não faço pra... Eu não faço pra ficar tipo aqueles caixinhos finos Eu boto pra ficar uns caixos mais abertos Então, o que que eu faço? Eu vou pintar aqui Aí esse aqui eu divido em dois Que tá grande demais E aí eu vou colocar Eu coloco ele pra baixo De baixo pra... Assim, ó De baixo Ó E vou subindo Mas vocês podem fazer ao contrário Depende de como vocês querem que o caixa fique Eu coloco Eu dou mais ou menos três voltas e fecho Tipo, eu não coloco ele até a raiz Tá vendo? Eu coloco simplesmente nas pontas Só nas pontas Na frente aqui, gente O que que eu gosto de fazer? Eu puxo meu cabelo todo pra frente Na franja Na franjão Aí eu pego um bob só E enrolo Ó Aí tem umas partes que saem A gente puxa E eu vou enrolando até quase a raiz Esse aqui na frente eu gosto de bem encaixado Então eu enrolo bastante Gente, eu coloco pra trás Fica até parecendo um penteado, né? Fica até parecendo um penteado Olha como fica E é super prático Vocês podem deixar por uma hora Depois eu acho que é suficiente Então eu já coloquei aqui no bob Como vocês podem ver Eu já tô plena E daqui a pouco vocês vão ver Como essas pontas vão se transformar Gente, eu não deixei por muito tempo Eu acho que eu deixei por poucas horas Aqui eu tenho que gravar outros vídeos e tudo mais Então eu tô meio que Fiz Na correria Mas eu acredito que já vai dar pra ver Mais ou menos o resultado De como fica Vou começar tirando desse lado Que foi o lado que eu coloquei Como eu coloco só nas pontas Ele Não cacheia Ao ponto de ficar tipo um cacho Sabe? Ele dá uma Encorpada mesmo nas pontas Deixa as pontas mais Tipo um cabelo natural Mas com ondas Vi uma diferença de como meu cabelo tava bem reto E olha como tá agora Olha as pontas Até que eu tô com um Botei média Mas eu não tô De nada aqui no cabelo É surreal Eu amo fazer isso Amo, amo, amo Então Quanto mais eu colocar pra cima aqui Mais vai ficar a amblação aqui também Só que como eu gosto de só nas pontas Eu fiz isso só nas pontas Mas gente Me conta aí O que foi que vocês acharam Parece um milagre, né? Mas me conta aí O que foi que vocês acharam Eu espero muito que vocês tenham gostado É uma dica super fácil E super útil Até pra quem quer cachar o cabelo bastante Pode fazer Até a raiz E dar super certo Cachar muito, muito bem E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Olha esse cabelo, gente Como tá Muito mexendo Bom Eu amo Eu espero muito que vocês tenham gostado Compartilhei com uma amiga Que não vai precisar mais cortar as pontinhas dos cabelos É só cuidar e hidratar Depois fazer um truquezinho desse assim Que você fica linda, diva e plena Um beijo E até o próximo vídeo Tchau